Música 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 É o que passa já E aí galera Estamos aqui na Skydive Boituva Vamos realizar outro salto duplo A sorteada da vez É a Renata Souza Renata E aí menina, beleza? Beleza Muito prazer, meu nome é Christian E aí, animada? Animada Fala pra gente aí, mais alguém vai curtir essa emoção de salto de paraqueles junto contigo? Aqui ó E aí galera E aí, vamos nos preparar e subir? Bora E aí galera, tradução daquela palavrinha simpática ali Rê, divirta-se E aí Rê? Aê! Beleza? Beleza Vamos fazer uma simulação de como vai chegar na porta do avião? Fechou, fechou Vai tá agachado assim ó Despeito que eu tô, tá vendo? Fechou, sem problema Isso, aí vamos chegar na porta do avião Mão no lugar Aí vem pra cá O coto do corpo tem que fazer força Levanta bem a cabeça Mantém levantado Não esquece de encurvar o corpo, tá bom? Eu e Então vai encurva o corpo, coloca a linha na bunda Coloca a linha na bunda Isso, então bateu na tua mão Bateu na tua mão, o que que você faz? Solta Isso, fica, abre a mão Aí depois que você tiver com a mão solta Pode interagir com a filmadora, tá? Aí sim, aí Manda um jóia pra galera aí Aí, jóia Aí, vamos lá Levanta Que louco Meu Deus Seu salão Para maior Medina Seu salão Não, 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 não. E aí E aí E aí Aê Primeiro bola da vida E aí Bora lá Bora lá E aí 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 É uma hora, vamos lá! É uma hora, vamos lá! Põe a mão no lugar! A gente segura! Não falta mais! Não falta mais pra ter, tá? É, moleque! A gente segura! A gente segura! A gente segura! A gente segura! Hold on to you forever 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 E aí? Medo demais! Ai meu filho, me doeu pra caralho! Me doeu pra caralho! Baixa o óculos em pescoça, baixa pra galera ver no rosto! MEDO! MUTO MEDO! Resolvido! 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 Muito louco, vai dar um beijo! Parabéns! Tchau galera! Tchau! E aí? Valeu! Vai dar um beijo, gente! Achei que ia morrer, mas depois é muito bom! Ai meu Deus! Valeu! Parabéns! Valeu galera! Essa é a beijo! Peraí, 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 peraí!